No começo da semana, nós mostramos o risco de soltar pipa com linha cortante. Mas o problema não é só esse. A queda de energia provocada por pipa já atingiu mais de 37 mil consumidores em Goiás neste ano. Dados a concessionária de energia, Enel, aponta que de janeiro a junho deste ano, mais de 37 mil clientes ficaram sem energia. O motivo? As brincadeiras com pipas que, além de matar quando usada com linhas cortantes, muitas vezes atingem a rede elétrica. O maior dano que a gente tem é o risco que essas pessoas correm de soltarem pipas próximo à rede elétrica. Elas estão se expondo a uma situação de risco grave porque esse fio da pipa, quando em contato com o fio da rede elétrica, pode provocar uma descarga e a pessoa levar um choque elétrico. Então, para mim, o risco à vida é o maior dano que a gente tem. Os municípios goianos que tiveram maior número de queda de energia por conta de danos na fiação provocados por pipas são Goiânia, Aparecida, Anápolis, Senador Canedo e Rio Verde. Em caso de acidentes envolvendo pipas com a rede elétrica, a recomendação é evitar a aproximação desta área e também de pessoas. Deve também se evitar retirar objetos ou até mesmo a aproximação de pessoas que estejam ligadas diretamente à rede elétrica. Nesse caso, é ideal chamar um profissional que possa assegurar que essa energia tenha sido totalmente desligada. Na maior parte das ocorrências, a operação para retirar as pipas da rede pode demorar e muita gente pode ficar horas sem energia. Em alguns casos, essas pipas causam danos muito graves, como o rompimento dos cabos. E aí nós precisamos de um número maior de equipes e isso faz com que o tempo de restabelecimento também seja mais longo. Então, é prejudicial para a própria população daquela região.